7,49, na tampa aí, neneto. Quase, 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 passou perto. Galo, 24,77 aí do peru. 6,427, carneiro. 0,433, cobra. 3,775, pavão. Fechamos com leão e camilo. Naluque, 29,63 do leão. 7,156, gato. 6,578, peru. 0,399, vaca. 8,929, camilo. Fechamos com carneiro e avestruz. A cruz aqui de amanhã, já vamos estar fazendo ela aqui para vocês. Amanhã, dia 22. Já deixei ela no jeito, né? Pessoal que gosta aí. Vamos deixar aqui a cruz de amanhã no jeito. Amanhã, 2,581. Tá? 2581 são as informações aí da cruz do dia. Os atrasados não tínhamos o galo. Ele está atrasado amanhã na PTM. Ainda continua. Ele não saiu na PTM. Naluque a gente já atualizou aí. Foi o grupo 16 do leão. Também não está atrasado. No geral aqui, possivelmente não tinha galo. E também não tinha o leão. Ok? Então é isso. Tudo confirmado aí para vocês as atualizações. Bom descanso. Amanhã, quarta-feira, dia de Loteria Federal. Temos o bolão também. Qualquer coisa é só chamar o pessoal aí que a gente passa as informações. Tá certo? Obrigado, gente. Uma boa noite. Um bom descanso. Fiquem com Deus. Fui!